Olá, olá pessoas! Ótima terça-feira pra vocês! Vamos com o Exagerou Fato no turno hoje, né? Finalmente tô tendo tempo de gravar o vídeo no turno. Tem beisebol hoje às 21h, jogo 2 da final da Liga Nacional. Mas vou gravar antes aqui o Exagerou Fato pra vocês. Tem vídeo pros membros também. Troféu Black Portals! Não foi o Mac Jones que ganhou essa semana, mas tá lá o Troféu Black Portals pros membros. E eu fiz um vídeo sobre os Dolphins, como parar esse ataque dos Dolphins. Vídeo bem interessante. E também um vídeo sobre o New York Jets. Será que os Jets brigam por playoff neste ano? Dois vídeos bem, bem interessantes. Tom está dormindo, né? É um fato, não é um exagero, está dormindo. Não vai participar desse vídeo aqui. E tem vencedores e perdedores, que já tá na mão do André, nosso editor, que vem ao ar amanhã. Então vamos lá! Eu pedi pros membros do Saldafama, se você quer participar desse quadro, seja membro aqui do Like Plus. Saldafama, Goat ou Patrono. Pra mandar as... E eu peço desculpas que minha voz não tá tão boa, né? Eu dobrei no domingo, fiz o beisebol ontem, fiz o podcast. Então minha voz não tá tão boa, mas vamos que vamos, tá? Os membros mandaram suas afirmações de exagerofato. Eu vou pegar duas que eu fiz lá no Instagram, pergunta pros seguidores e tal. Sigam lá, arrobaantunicurti, para mandar dois exagerofato. Eu escolhi dois também pra falar aqui. Vamos começar com o Pedro Hausman. Com o ataque Dr. Jekyll e Mr. Hyde dos Bills, é impossível acreditar que esse time fará quatro jogos impecáveis nos playoffs e ganhar o Super Bowl. Olha, é... Impossível. Impossível, eu acho que é uma palavra muito forte. O que me preocupa é o seguinte, e eu destaquei isso no podcast dessa semana com o Narda. Pra além do Stefan Diggs, esse ataque não tem muitas opções. Pra além do Stefan Diggs e do talento do Josh Allen, talento puro do Josh Allen, que apareceu no segundo tempo contra os Giants. A defesa dos Bills vai ter mais perdas por lesão ao longo da temporada? Talvez tenha. A tendência é que sim, vídeo o ano passado e vídeo o início dessa temporada. O Von Miller voltou, mas ainda não é o Von Miller que se espera. Talvez ele volte, no caso, volte a jogar em altíssimo nível. Ano passado ele liderou o time em pressões, mesmo perdendo quase metade da temporada. O Rousseau também é uma peça importante, tá jogando muito bem nesse início. Agora, eu não consigo, e aí talvez muita gente possa pensar como implicância minha, mas eu não consigo visualizar três jogos perfeitos dos Bills, supondo que eles vençam a divisão e tem uma folga, sempre final de conferência, final de conferência e Super Bowl, com o ataque que tem à disposição hoje. O ataque terrestre dos Bills coloca medo em alguém? Eu acho que não. Tem alguém realmente bom nesse corpo de recebedores? Pra além do excelente Stephen Diggs? Não. O Josh Allen, alguém consegue me garantir, registrando firme em cartório, que ele vai ter três jogos maravilhosos? Alguém consegue 100% certeza? Ele é um quarterback de elite, mas alguém consegue me dar certeza absoluta que não vai ter como ele dar uma espanada e ser o Dark Allen do nada e ter um jogo bizarro? Não. Então, até talvez pra compensar a falta de talento pra além do Stephen Diggs esse ataque. A defesa vai estar saudável? Não. E é por isso, e não é uma implicância, não é um ódio ao Buffalo Bills, pelo amor de Deus, acabei de falar que o cara é um quarterback de elite, se alguém interpretar dessa forma e precisa repensar um pouco as coisas. Mas é por isso que o meu palpite era Miami. E pode ser que eu queime a linha, como eu já queimei tantas vezes, né? Mas a minha visão hoje, o meu sentimento hoje, e ainda mais depois desse último jogo contra os Giants, que os Bills deveriam e poderiam ter vencido com mais autoridade, sem acabar acontecendo o que aconteceu no dia de arbitragem, eu não consigo colocar minhas fichas nos Bills, não. Pelo menos não nesse momento. Lorenzo manda aqui. A atual temporada é a mais imprevisível dos últimos anos. Ah, e é fato, tá? Eu vou de fato. Não, impossível é exagero, tá? Mas dos Bills. É exagero porque é impossível. Não é impossível, mas é improvável. Cara, eu... Eu vou de fato porque a gente teve os dois favoritos da NFC perdendo a invencibilidade na semana 6. E na AFC a gente não tem nenhum time isolado. Não tem. Kansas City tem uma boa defesa, mas o ataque não tá aquela maravilha. O Marromos não tá indo de MVP. Buffalo tem esses problemas em jogos esquisitos. Jacksonville não tá liderando a divisão com folga, como imaginava-se. O Baltimore Ravens tem seus problemas na Red Zone, por mais que tenha uma boa defesa. O Joe Burrell tá machucado no início do ano, e agora que Cincinnati começou a acumular vitórias. Os Dolphins têm uma defesa que não é a melhor da NFL e não inspira tanta confiança. Então, cara, sim, eu vou de fato. Tá bastante imprevisível. Eu não consigo dar um palpite pra Super Bowl hoje. O meu palpite antes da temporada era Cincinnati Bengals e Dallas Cowboys. E a verdade é que ainda não tem um novo palpite nesse aspecto. Eu acho que se eu fosse muito forçado a dar um palpite neste momento, seria a reedição do Super Bowl de 84, Dolphins e 49ers. Mas... Sei lá. Inclusive, preciso arrumar aqui a ordem do Power Hacking, né? Top 5. Eu vou de fato. Ronaldo manda aqui. Após seis semanas, Miami é o melhor contender ao Super Bowl que a UFC tem a oferecer. Se eu fosse colocar aqui o Top 5, eu vou até fazer isso agora. Eu vou colocar Miami aqui, ó. Pronto. Depois eu mudo a ordem aqui. Talvez os Eagles vão ficar a continuar como 3. Mas Miami seria o melhor contender da UFC. Eu vou de fato, porque é o melhor ataque da Liga e a defesa ainda vai voltar. General Ramsey ainda vai engrenar um pouco mais com o Vic Fangio na minha visão. Então sim, é fato. Tua briga pela MVP. Terry Hill briga para ser o caloró jogador ofensivo do ano. Devonoy Chain, quando voltar, talvez ainda esteja na briga de caloró ofensivo do ano. Francisco Alves. Drafts bem feitos ainda são a melhor forma de montar um time contender. VIDE, Lions e Jets. Eu acho que só o draft não. Em nenhum esporte. VIDE que aconteceu no beisebol com o Baltimore Orioles, que era um time cuja base é o draft. E a gente está vendo o Philadelphia e o Texas Rangers liderando as séries. Na NFL, só o draft não basta. O Jared Goff não foi draftado pelos Lions. Então, eu acho que não é só isso. Mas, queira ou não, se a gente olhar o núcleo do time, eu acho que ainda tem que ser draft por um motivo muito importante, Francisco. Os contratos de calor. No caso dos Jets, por exemplo, o Gareth Wilson e o South Garner estão em contratos de calor. Então, isso ajuda muito na Folha. E permite que você tenha margem de manobra para investir na free agency. Acho que acertar no draft é importante por conta do contrato. Não só pelo talento dos jogadores. Mas fato. Vocês sabem que eu amo draft e eu acho que a ideia é melhor. Marcelo Paes. Essa aqui é muito fato. As defesas são protagonistas dessa temporada. Eu coloquei as defesas como vencedoras no vídeo que vai ao ar amanhã, vencedores e perdedores. E é muito fato, cara. Olha quantas defesas elas estão ganhando jogos nesse jogo. Só nessa semana, a gente teve Jets com a defesa ganhando jogo. A gente teve Browns com a defesa ganhando jogo. A gente tem uma defesa melhor em Houston que está ajudando. A gente tem uma defesa melhor nos Colts que está ajudando. A defesa dos Chiefs é o que está segurando as pontas. A defesa dos Ravens está ajudando muito o Baltimore. A defesa dos Steelers mantém o time competitivo. A defesa dos Bengals ganhou o jogo contra Seattle. A defesa de Washington selou a partida contra Atlanta. E olha que a defesa de Washington é grande coisa. Então, sim. Eu vou de muito fato. uma temporada defensiva, por enquanto. PJ. E eu peço para vocês, mesmo que vocês quiserem que eu fale o nome de vocês, coloquem o nome, que nem o Francisco fez, tá? Senão eu vou ter que ler o Nick. A vitória de Buffalo sobre os Giants prova que a vontade dos Giants de perder é maior que a vontade dos Bills de pipocar. Não, eu vou de exagero. Eu acho que não é uma questão de vontade que aconteceu. É uma questão de limitação mesmo. E, assim, eu não colocaria o Tyler Taylor de titular pelo resto do ano porque não vai fazer tanta diferença em relação ao Daniel Jones. O elenco dos Giants é um elenco raso. O Second Barter até fez um pouquinho nesse jogo, né? Teve uma corrida longa pelo meio e tal. Mas é um elenco muito raso. E, ano passado, o calendário ajudou muito os Giants. Limitar os turnovers do Daniel Jones ajudou muito. A linha ofensiva, quando começou a ter lesões, foi bastante problemática. Essa linha ofensiva estava com lesões desde o início do ano. A defesa dos Giants teve um front que jogou muito bem, mas a secundária é problemática. O time dos Giants é um time fraco. Tá? É um time que cedeu expectativas ano passado. Então, não acho que é uma questão de vontade, não. Talvez o salto alto dos Bills apareceu, mas, enfim, é exagero porque não é vontade na minha visão. Daniel David, ou Daniel Davi, contra as expectativas, a NFC está fazendo frente à AFC, ou até mesmo se mostrando mais forte. O meu ponto é o seguinte, a NFC, o topo da NFC, tem condições de brigar com a conferência americana. A questão é que a NFC tem muito time fraco. E sim, fraco mesmo. O Chicago Bears é um time fraco. O Arizona Cardinals, por mais esforçado que seja, é um time fraco. Hoje, o Green Bay Packers é um time médio barra fraco. O Minnesota Vikings, no geral, é um time que vem apresentando o time americano que oscila. Às vezes a defesa é o problema, às vezes os turnovers é o problema, também não inspira tanta confiança. A NFC Sul, na minha visão, é a divisão mais fraca da liga. Só que, ao mesmo tempo, você tem um Dallas Cowboys com uma defesa que pode ganhar jogos. O Philadelphia Eagles que é um elenco coeso que merecia ter o 5-0. Não era o time mais forte da liga, mas soube vencer jogos, soube sair de Jorapucas. O San Francisco Forinarias que, para mim, ainda segue sendo o melhor time da liga. Então, a questão é que a NFC é polarizada. Mas, lá atrás, eu fiz um vídeo, acho que em março, que eu falei exatamente isso. Eu falei assim, gente, não é que a NFC está forte e a NFC está fraca. A NFC é polarizada. Existe uma desigualdade social na NFC, vamos dizer assim. mas ela continua no topo, tendo condições de brigar. Hoje, eu não apontaria a NFC pegar o Super Bowl com certeza. De jeito nenhum. Kevin Williams. Christian McCaffrey, a principal engrenagem para o Brock Purdy funcionar no ataque de San Francisco. Não, eu vou desagero. A principal engrenagem para o Brock Purdy funcionar no ataque de San Francisco é ele conseguir trabalhar o meio do campo. uma segunda engrenagem é o Christian McCaffrey, porque isso permite que ele trabalhe média e longa distância, que é uma coisa que ele estava fazendo muito bem até a semana 6. Bem melhor que o Garópolo, por exemplo. O Purdy passando muito melhor que o Garópolo em média e longa distância. Os Browns conseguiram tirar isso. E diga-se que com o McCaffrey jogando, o Brock Purdy já estava jogando bem, porque ele não estava conseguindo trabalhar no meio do campo. Então, para mim, é exagero por conta disso. Mas é uma menção válida do CMC. Gus Cesare, ou Cesare, ou Cesare, não sei. Ben Johnson já é o head coach do Saints na Austrália. Cara, eu vou de exagero, porque pode ser que os Saints ainda vão para a pós-temporada e se os Saints conseguirem ir para a pós-temporada, o Dennis Allen não deve ser mandado embora. Tá? Se a sua afirmação fosse o Ben Johnson, o coordenador ofensivo dos Lions, já é head coach ano que vem? Para mim, sim. Mas do Saints, eu não diria. É que o ataque do Saints deixa a desejar, acho que a sua menção é essa. Rafael Lemos, Jared Goff é o melhor quarterback jogando na NFL neste momento. Não, é exagero. Eu estou tango vai lua. Pensando em momento na temporada inteira e eu acho que o Jared Goff merece um segundo lugar aqui. Ele não fez um bom jogo contra Seattle, na minha visão. Mas o Goff tem que estar na conversa para ele me viver. Conversa, pelo menos ele tem que estar. Falarei sobre mais amanhã no Exagerou Fato. Marcos Carvalho, as vagas de White Card da AFC devem ficar com times da AFC North e AFC East. Eu não vejo nem Colts nem Texans arrancando White Cards. São times mais competitivos que a gente esperava, mas não White Cards. TNC foi de base, não tem como, o Tannehill machucou e Malak Williams não tem jeito. AFC West, eu não consigo confiar nos Chargers em nada. Zero. Não consigo, simplesmente não consigo. se alguém ainda confia no Brandon Staley, paciência. Boa sorte e paciência, mas eu não consigo. Então sim, a tendência é essa. Jets, Dolphins, Bills e os quatro da AFC North, acho que podem arrancar a vaguinha de White Cards. Lucas João, repetindo o que eu havia comentado, então fato, repetindo o que eu havia comentado após a semana 2, a Liga está nivelada por baixo. Exagero. A Liga não está nivelada por baixo, a Liga está nivelada por defesas. Não é porque os ataques estão sendo contidos por defesas que a Liga está nivelada por baixo. Minha visão. A defesa dos Jets chegou em altíssimo nível mesmo desfalcado. A defesa dos Browns é a melhor da Liga. E queira ou não, os Dolphins estão tendo atuações que são dignas de melhor ataque do século. É cedo, são só seis semanas, mas os números dos Dolphins são equivalentes aos Rams de 2000, aos Rams de 99, aos Broncos de 2013. Os Dolphins lideram a NFL e já nas corridas e passadas. Isso nunca aconteceu na história da Liga, um time terminar a temporada assim e pode acontecer este ano. Então, não, eu não acho que a Liga está nivelada por baixo. Eu acho que existem novidades, talvez o fato das duas das maiores torcidas estarem com times mal, talvez tenha tirado tesão de algumas pessoas. Não de todas, tá? Mas Patriots e Packers, a gente sabe que são os dois maiores torcidas do Brasil. Talvez, eu não sei se é o caso do Lucas, não estou falando nada nesse aspecto, mas eu acredito que o torcedor dos Patriots e dos Packers está chateado e pode pensar dessa forma. Não sei, tem o direito, como torcedor dos Cardinals pode pensar isso e tal, mas não, eu não acho que a Liga está nivelada por baixo, honestamente. As defesas estão jogando muito bem. Pedro Freitas, Bill Belichick é o atual, ele coloca atual entre parênteses, primeiro head coach da fila de demissões, exagero, é o Matt Iberfluss, é o Matt Iberfluss, não é o Bill Belichick. E o Bill Belichick, eu não garanto que caia, por conta do crédito que ele tem. Eu acho mais possível do que eu jamais achei, mas não garantiria isso. O Matt Iberfluss em Chicago está na frente. Luiz Kicks, exagero fato, se o Cousins for para os Jets, eles viram contenders top 1 até na frente dos Chiefs na UFC, exagero. Se o Cousins for para os Jets, ele vai chegar tendo que aprender o livro de jogadas, o playbook dos Jets, vai ter que criar sintonia com os recebedores, nenhuma garantia que ele vai ter encaixe numa linha ofensiva que não é tão melhor que é dos Vikings, e ele não conseguiria jogar de imediato. E não, com o Cousins, vamos fingir que é videogame, tira o Cousins, coloca nos Jets, o mesmo Cousins. Mesmo assim, ainda teria Bills e Dolphins na frente. Se fosse o Aaron Rodgers, aí seria outros 500, exagero. Guilherme Carneiro, Detroit tem condições até de brigar pela folga, mas o teto do time é o final de conferência. Não, Detroit tem condições sim de brigar pela folga e pode ganhar de San Francisco e de Philadelphia. San Francisco e Philadelphia seriam favoritos, mas em potenciais duelos, mas Detroit pode vencer a NFC, eu não vou descartar isso, de forma alguma, especialmente se o time ficar saudável, pode ser problema isso, mas não vejo isso não. Detroit tem condições de pressionar o Brock Purdy, condições de pressionar o Jalen Hurts, que foram formas pelas quais esses times perderam essa semana. Não. Detroit pode vencer a divisão, a conferência e até a folga. Flávia Antorangelo, os erros de arbitragem estão se tornando grotescos influenciando resultados de partidas? Eu vou de exagero porque eles não estão se tornando, sempre foi assim, sempre foi assim. Vale lembrar o que aconteceu naquela final de conferência no Rams e Saints, sempre foi assim. A questão é que teve dois prime times, Chiefs e Jets, e agora Giants e Bills, dois Sunday Night Football, que é o principal jogo da rodada, em termos de mídia, que a gente teve polêmica de arbitragem. E aí por isso está mais em evidência. Mas não é tão se tornando. Sempre foi assim, a arbitragem da NFL sempre teve seus problemas. Deodato, a demissão de Matt Canada colocaria os Steelers em uma vaga de wildcard? Exagero, porque não dá para ter garantia nenhuma. Por exemplo, os Lions tiveram uma mudança na comissão técnica no meio do ano passado, a coisa me engrenou. Mas você mandar embora o coordenador ofensivo no meio do ano, não é nada pitch por Steelers, isso não vai acontecer. Não é o perfil do Tomlin, não é o perfil da diretoria. Isso não vai acontecer. E um novo coordenador ou um novo play caller não necessariamente corrige o curso. O Matt Canada é o principal culpado, mas vamos falar a verdade. Esse ataque dos Steelers não tem absolutamente nenhum jogador de nível all-pro. Nenhum. O Pratt Frymouth, tight end, eu gosto dele. Inclusive, ele está 100% saudável no ano, mas não é um grande tight end. O George Pickens, ele não é um excelente wide receiver. Não é. Excelente ele não é. O Ned Harris não é nem um bom running back, nem um médio running back. E o Kenny Pickens também não é um bom quarterback. É um quarterback que tem seus momentos, fez um bom trabalho naquela mudança de jogada, tal, o touchdown do Pickens. Mas, cara, não é excelente, até porque está no segundo ano. Então, não é só a mudança de coordenador que garantiria isso. O que dá vida para os Steelers é só a defesa. Então, eu vou de exagero. Victor Eppelbaum, os grandes perdedores da semana 6 foram os Kickers. Eu não coloquei os Kickers no vencedores e perdedores porque eu vou colocar aqui. E eu ia mencionar aqui por conta dessa afirmação do Victor. Então, eu vou de fato, um dos grandes, os grandes, mas, enfim, eu vou de fato aqui. Porque o Elliott perdeu um field goal de maneira esquisita. A gente teve erro de field goal em Bills e Giants. A gente teve o Nuri errando um field goal de 40 jardas. O Brock Purdy teve um jogo abaixo, mas ele conduziu a campanha que poderia dar vitória. Então, os Kickers tiveram uma semana bem problemática e eu acho que dá para colocar eles como toda a classe dos Kickers como perdedor. Paulo Luna, Mac Jones com desempenho abaixo da média, ataque medíocre e defesa desfalcada. Bem-vindo à Copa Caleb Williams em England Patriots. Fato. Mais informações sobre nessa semana ainda na Copa Caleb Williams. Bruno Cruz, Jimmy Smith não consegue manter o nível por mais temporadas. Pô, mas ele teve jogos em bom nível nesse ano contra Detroit. Ele jogou em bom nível, por exemplo, e o Detroit Lions é um mega contender, é um competidor na NFC. O Dino teve um segundo tempo ruim contra os Rams e o Dino teve uma partida como toda esquisita contra os Bengals. Muito mérito defensivo de Cincinnati. Assim como aconteceu no ano passado contra os Chiefs. Eu vou falar do Jimmy Smith e eu vou desagero aqui. O nível do ano passado ele consegue manter, mas ele vai ter alguns jogos como teve contra os Chiefs no ano passado, como teve esse jogo contra os Bengals, que se ele for muito pressionado e sair de rota, o Waze dele vai sair do lugar e não vai voltar. E não há 5G que coloque. Porque o Jimmy Smith tem suas limitações. Ele é um quarterback que tem um bom passe de média e longa distância, mas é como se ele fosse um Russell Wilson diet sem mobilidade. Ele não vai correr com a bola como o Russell Wilson correu no auge e ele vai ter esse passe em profundidade com o jogo terrestre funcionando como recurso. O jogo terrestre não foi grande coisa nessa partida. Grande coisa não foi. Ele foi pressionado. Ele não vai salvar o rolê. Porque o Jimmy Smith não é um quarterback de elite. É isso. E o Renato pergunta aqui também o comeback de Jimmy Smith já deu o que tinha que dar. É, já deu o que tinha que dar porque ele não vai ser muito melhor do que ele fez no ano passado e que ele foi em alguns momentos esse ano. O Sarah Silver não vai ganhar um Super Bowl com o Jimmy Smith. É isso. Ama Choker curte a temporada e os Chargers caminham para ser decepcionante. Fato, né? Com o Brandon Staley e ainda, vamos falar a verdade, vai acontecer as lesões que sempre acontecem, o Brandon Staley vai tomar decisões equivocadas, entendeu? Aí o time vai perder em horário nobre, semana que vem pega Kansas City. Vocês conseguem confiar nesse time dos Chargers contra a defesa dos Chiefs do jeito que está jogando? E eu não consigo. Então, infelizmente, caminha para isso. Gerardo Arcanjo, Fred Warner é o jogador defensivo da liga neste momento? Não, exagero. Eu vou de Micah Parsons até pelo jogo que ele fez contra os Chargers e do todo da temporada. O Fred Warner fez um grande jogo contra a Cleveland, teve interceptação e teve interceptação contra os Cowboys, mas do todo da temporada, aí não. aí ele merece menção, mas não seria meu voto. Vitor Castilho, Daniel Jones mais atrapalha que ajuda os Giants. É esquisito eu dizer fato aqui porque ele não tem ajuda. Vocês sabem disso, né? Eu já disse algumas vezes. Mas ele também não ajuda. Então eu vou reestruturar a sua frase, Vitor. Daniel Jones não ajuda e atrapalha os Giants. Aí é fato. porque ele não ajuda. O Tyrell Taylor conseguiu o passe em profundidade que eu não vi o Daniel Jones ter nas últimas semanas. Levi ou Levi, né? Pabbs. Cleveland Browns é favorito à vaga de White Car. Fato. Com a melhor defesa da NFL. Vamos ver se deixar o Watson volta e tal, mas a White Car pelo menos sim. Fato. João Marcos Almeida. Sean Payton tem mais culpa no cartório do que o Let's Ride Quarterback. E o Paulo Silva manda, Russell Wilson é o melhor quarterback na temporada que Mahomes. Vide, estatísticas e rating. Eu vou responder primeiro o Sean Payton. Sim, ele tem mais culpa no cartório do que o Russell Wilson porque o estilo do Sean Payton é bastante agressivo, é de estabelecer cultura, só que se você não consegue vencer jogos como o Dan Campbell conseguiu, como o Robert Sala conseguiu, o Chichiro sai pela colatra. Segunda parte, Russell Wilson um quarterback melhor do que o Mahomes. É muito exagero. É muito exagero porque esses números eles são cruz. Eles são cruz. O Russell Wilson teve garbage time contra Miami, o Russell Wilson teve bons números em primeiro tempo nas duas primeiras partidas da temporada e números horrendos em segundo tempo. O Russell Wilson foi mal nesse último jogo, ele não jogou bem, ele teve uma interceptação feia e na outra o Willi Gay está vindo para cima dele e ele passa a bola. Ah, o passo foi desviado. Ah, legal, mas o cara está na frente dele e ele passou mesmo assim. Ele não tem mais mobilidade, ele está jogando de calça jeans molhada. Desculpa, mas não consigo pegar só o número. Ok, você pode tentar argumentar isso, mas Paulo, honestamente, é muito exagero. Marcelo Neves, Daniel Jones é o pior quarterback titular na NFL. Talvez o pior quarterback que foi titular nos últimos quatro anos. É exagero. O pior quarterback titular na NFL neste momento é o Mac Jones, porque ele está quebrado mentalmente. O Ryan Tannehill também compete forte para ser o pior titular na NFL neste momento. O Daniel Jones queira ou não também e o Justin Fields pelo todo idem. Mas eu não isolaria, eu exagero para mim, eu não isolaria, não coloco sozinho o Daniel Jones nessa aí não. Sozinho não. Rafael Correa, Eagles colapsaram, agora a ladeira abaixo. É exagero. uma derrota contra uma defesa competente. É exagero, mas lembra antes da temporada, eu vou chegar até perto da câmera, lembra antes da temporada que eu destaquei o calendário do Philadelphia Eagles? Abra o calendário do Philadelphia Eagles. Dê uma olhadinha no calendário dos Eagles nas próximas partidas. Semana que vem tem jogo contra os Dolphins. Enfim. Nossa, tem os pelos do Tom na camisa aqui, está dando alergia. O Tom está dando alergia, sabia? Está dormindo de boa. Vamos mostrar o Tom dormindo. Olha lá. Nanando. Deixa eu voltar. Ele é muito fofo, ele me faz companhia. E o Guilherme Gouveia manda aqui, Mac Jones é o pior quarterback da NFL. Cara, considerando todas as semanas, por mais que ele não tenha ajuda como o Benchard destacou, sim, ele é o pior quarterback da NFL, tanto que é o líder do troféu Blake Bortles. Vamos pegar aqui o que os seguidores mandaram. Eu não vou ler, o nome deles, porque eu não disse que eu ia ler o nome das pessoas, então eu não sei se eu posso. A caixa de perguntas as pessoas mandam, então eu preciso preservar a identidade das pessoas. Na próxima eu falo assim, olha, eu vou ler o nome de vocês, eu tive que ter avisado, mas eu não avisei. Tarek Hill é favorito para MVP. É exagero, porque o favorito para MVP dos Dolphins é o Tua, porque MVP é prêmio de melhor quarterback. Não acho que, eu não acho que é o certo isso, mas é o que é. A gente não vai poder brigar contra isso. É o que é. E a segunda que eu separei, Desmond Reader tem que ser bancado em favor de Taylor Heineke nos Falcons. Fato. Eu acho que já deu o que tinha que dar essa experiência, honestamente. Se é que os Falcons podem pensar até em trocar por um quarterback. Vamos ver. Gente, é isso. Fizemos o seu trato que pudemos. Um beijo carinhoso. Seguinte, aviso da paróquia. Tem vencedores e perdedores amanhã, já foi gravado, está na mão do nosso editor André. Tem um vídeo sobre os Jets, se os Jets podem chegar aos playoffs para os membros like plus. Tem um vídeo sobre os Dolphins, como parar esse ataque dos Dolphins, também para os membros. Ontem eu falei sobre o Brock Purdy e a gente vem com mais conteúdo ao longo dessa semana. Não vai dar tempo hoje. Amanhã tem troféu Black Portals. Fiquem ligados. O McJohn segue na liderança, mas fiquem ligados. Beijo carinhoso, fizemos o seu trato que pudemos e nossa, estalei o ombro. Tchau!